Boa tarde, Aldo Vilela, amigos, amigas. Pessoal, uma das grandes transições do nosso tempo é a descarbonização da nossa economia. Então, hoje e nos próximos dias, a gente vai olhar um pouco para essa questão, focando primeiro na compra de um carro elétrico para uso pessoal. A primeira coisa que qualquer um tende a se perguntar é quanto custa adquirir um carro elétrico hoje no Brasil e quão mais caro ele é se comparado com o modelo equivalente movido a combustível fóssil. Numa rápida pesquisa pela internet, Aldo, eu me assustei com os números. Olha só! Os três carros elétricos mais baratos vendidos hoje no Brasil são o Kaoa Cherry iCar, de R$ 120 mil, o Renault Kwid e-Tec, por R$ 123 mil e o JAC EJS1, que sai por R$ 127 mil. Detalhe! O Kaoa Cherry iCar é um microcarro com autonomia de 197 quilômetros e que a bateria leva, no mínimo, 36 minutos para carregar. Isso num posto de carregamento rápido, né? Na tomada de casa são 10, 11 horas. O Renault Kwid e-Tec, por sua vez, tem autonomia de 185 quilômetros e o carregamento rápido em cerca de 90 minutos. Já o JAC EJS1 tem uma autonomia de 161 quilômetros e leva, no mínimo, 40 minutos para carregar. Sim, mas e a diferença para os modelos a combustão? Vamos lá. A diferença entre o Kaoa Cherry iCar e o Cherry QQ é de cerca de R$ 50 mil. O modelo elétrico é 72% mais caro. No caso do Renault Kwid, diferença de mais de R$ 70 mil, 120% mais cara a versão elétrica. E o JAC, diferença de R$ 40 mil entre as duas versões, cerca de 50% mais caro o carro elétrico. É claro que a decisão não se resume a preço, então amanhã eu volto com mais aspectos econômicos e financeiros dessa decisão, Aldo. Um bom final de tarde a todas e todos e até amanhã!